Bola para o Jonas, tá aqui na ponta direita, dominou e encarou a marcação do primeiro ainda com o Jonas, recebeu, perna esquerda, levantou na grande era, subiu a zaga, volta a bola, olha a bola tocada para a área! GOOOOOOOL! É do Atlético! Atlético! Foi um gol contra, foi contra, mas os jogadores do Atlético comemoram, comemoram, este gol com o Jorge e com o Mike lá pela ponta esquerda! O lançamento que veio da ponta direita, a bola tocada lá na sequência, o zagueiro me pareceu o Dirceu! O Dirceu contra, joga contra o Patrimônio, na marca dos dois minutos de jogo do segundo tempo, Dirceu contra, dois minutos... Distribuidor autorizado, Intelbras! Ih rapaz, olha o Londrina chegando, bola desviada para o fundo do gol! GOOOOOOOL! É do Londrina! É do Londrina! O Elber! Dividiu com o goleiro Boric! E tocou para o fundo da rede para empatar o jogo! O Atlético amarga mais um empate, jogando no seu estádio! Vai para o oitavo jogo, sem vencer! O Elber! Na marca dos quarenta e dois minutos do jogo do segundo tempo, ele deixa tudo igual! Empata o jogo! Agora do placar o de Médio Goiânia, cuidado de você, esse é o plano! Um para o Londrina, um para o Atlético, o Elber, o dezenove do Tubarão! O detalhe, o detalhe, Manoel Filho! A indecisão tomou conta do sistema defensivo do Atlético! Olha o Atlético, olha o Atlético descendo, lançamento feito para a área, o goleiro tirou, a bola voltou, olha a cabeçada, olha a cabeçada! Rodrigo Rodrigues meteu para o gol! Atlético! É do Atlético! Rodrigo Rodrigues que entrou ainda pouco no jogo, meteu a testa na bola com oportunismo para tirar o um a um do placar e deixar o Atlético na frente! Rodrigo Rodrigues! Rodrigo Rodrigues! Rodrigo Rodrigues! O tempo vai! Todo Atlético é o homem do gol!